Um relatório feito pelo Ibama calcula que vão ser necessários pelo menos 10 anos para reparar a bacia do Rio Doce, que sofreu fortes danos causados pelo rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais. A tragédia foi há quase um mês e nesse período a lama com rejeitos de minério percorreu mais de 660 quilômetros pelo rio. As ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, devem ser realizadas por pelo menos mais 10 anos. A avaliação foi feita pelo Ibama em um laudo preliminar sobre os impactos ambientais da tragédia. Foram atingidos mais de 660 quilômetros de rios e devastados quase 1.500 hectares de terras, incluindo áreas de preservação permanente. O efeito é muito intenso sobre os corpos hídricos, sobre os rios, onde a constatação é que houve o extermínio de toda a biodiversidade aquática, pelo assoreamento, pelo soterramento de todos os seres vivos que nós tínhamos ali dentro daquele rio, em grande parte, e em outras áreas, onde não há tanta sedimentação, mas os níveis de turbidez alcançados, eles tornaram impossível a sobrevivência de todas as espécies que tinham ali. O Ibama continua em campo e já aplicou cinco multas na mineradora Samaco, no valor de 50 milhões cada, o máximo previsto na lei de crimes ambientais. Nos próximos dias, uma nova multa deve ser aplicada por danos a áreas de preservação permanente. À medida que os novos impactos estão sendo identificados, constatados, e os laudos estão ficando prontos, vão ser aplicadas novas multas em função dos danos ocorridos. Já para as pessoas que ficaram desalojadas, o ministro da cidade, Gilberto Kassab, disse que o governo vai trabalhar junto com a Samaco para a reconstrução das moradias. Todas elas terão as suas moradias construídas, entregues, para que elas possam ter acesso à moradia com dignidade. Se por acaso o programa Minha Casa Minha Vida for convocado para construir essas moradias, iremos fazer dentro do programa Minha Casa Minha Vida e o fundo criado irá restituir o governo federal desse recurso.